Um bebê morreu depois que foi atendido em um hospital municipal em Itaboraí. A família acredita em erro médico. A mãe conta que essa criança teve uma reação após ser medicada sem passar por exames. Michelle Maia traz a história pra você aqui no Balanço. Vai lá. Essa é Ana Clara, uma menina saudável e de riso fácil. No vídeo gravado no último domingo, ela brinca com a mãe. Quem vê essas cenas não imagina que no dia seguinte, o bebê de apenas um ano e cinco meses morreria de maneira inesperada. Com a boneca preferida da filha nas mãos, a mãe chora, sem entender o que de fato houve com a criança. Aqui no quartinho da pequena Ana Clara, tudo continua como da mesma maneira, como se ela estivesse aqui. A Graziele, que é a mãe dela, deixou tudo da mesma maneira. Ainda não teve coragem de desfazer de nada, né Graziele? Por que, né? É difícil entender o porquê disso. Como é que foi que tudo aconteceu, já que ela sempre foi uma menina ativa, risonha, brincalhona? No domingo ela foi pegar a dava dela cedo, voltou, aí ficou brincando com as meninas aqui. As meninas fizeram o vídeo dela. Aí na segunda ela começou a ter diarreia, eu levei ela, a médica deu uma injeção nela. Então a princípio ela só sentiu um pouco de diarreia? Como é que foi? Eu levei ela no mesmo dia. E vômito, né? Quando eu estava indo embora, ela deu um monte de bolinha, aí eu voltei na médica. Então, quando você chegou até o hospital, antes de fazer qualquer tipo de exame, a médica já medicou. Você chegou a questionar do que que era essa medicação, pra que que servia? Não. Eu deixei ela dar. Confiou na médica que te atendeu? Eu deixei ela dar. Sabia que ia acontecer isso. Aí ficou dando uma bolinha nela, mas já era uma bolinha pequenininha. Ela não estava com bolinha no corpo. Aí eu voltei na médica, ela já estava saindo. Voltei e falei, olha, tá dando um monte de bolinha nela. Não, mãe, isso é normal. Deve ser alguma coisa que ela comeu. No dia seguinte, a pequena Ana Clara acordou indisposta e ainda com outro sintoma. Foi quando Graziele, mãe da garotinha, resolveu levá-la rápido para outro hospital. Ela só ficou com a boca roxinha, levei ela no hospital. Bem rápido, né? Dessa vez você foi sozinha? Fui sozinha também. E quando chegou no hospital, pela segunda vez, como é que foi? Quando eu cheguei na febre dela, ela estava alta e já logo me mandaram entrar. Eu fui passar lá de emergência, para a doença da convulsão. E você presenciou tudo? Eu não deu tempo. Era tarde já. A avó de Ana não tem dúvida. Para ela, houve negligência no primeiro atendimento feito no Hospital Municipal Leal Júnior. Não teve exame de urina, não teve exame de fezes, só medicaram ela. Para mim, isso é negligência médica. O registro policial foi feito. Com cartazes, familiares da criança pedem justiça e cobram uma explicação. Eu quero que seja feito o que for. Eu quero saber o porquê que minha neta morreu e de quê. A direção do hospital informou que a criança passou por exames antes de ser medicada. A Secretaria de Saúde Itaboraí disse ainda que vai abrir uma sindicância para apurar o caso. Obrigada, irm한36. Eu anuncio da Guardia. Obrigado.